Nete, ó Brasil, essa alegria você pensa por quê? Que é de graça ou não? Em 60 dias abriu 3 lojas, é brincadeira isso? É sério mesmo? Bastante sério. 3 lojas, 3 endereços, é tão sério que eu vou passar pra vocês o endereço já já. Mas sabe por que que eles vendem tanto, eles conseguem tanto sucesso? Porque o preço geralmente é lá embaixo. Eu quebrei um pau agora que você não acredita, não me conseguia baixar 100 reais. Não, 100 reais é dinheiro a beça, né? No preço à vista. Olha, esse Pente 133 com TV, 16 megas. HD de 1.2, kit 8 velocidades, fax modem 28800, Windows 95, microfone, caixinha, tudo certinho. Bonitinho, 1 mais 18 de 178,21 centavos ou 2,299 à vista. Vê a gente, vê a novela, vê o jornal, vê o que você quiser. Melhor que isso, não tem, não é verdade? Agora, mesmo a configuração, sem a TV, sai 1 mais 18 de 162,71. Correto? Bastante correto. Então tá bom. Agora aqui é um pacotão de Natal mesmo, é coisa de Papai Noel. Especial de Natal. Olha, é o Micro Pente 100. Mesma configuração, 16 megas, kit 8 velocidades, fax modem, Windows, mais a DeskJet 680, um estabilizador e a mesinha, por 1 mais 18 de 191,40. Não acredito. Presente de Natal. Fala de novo. 1 mais 18 de 191,40. Até a mesa vai? Até a mesinha. E não tem cadeira? Compra aqui. A gente tem, a gente tem cadeira. Olha, não dá, né gente? É bom demais. Avenida Jabacoara, 399, telefone 5584-8422. Avenida Pedroso de Moraes, 791, telefone 815-7055 e Rua Salete 200, em Santana, 959-3939. Essa promoção vai até sexta-feira, segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado das 9h às 18h, domingo das 10h às 18h. Não satisfeitos, dia 24h até 18h. Exatamente. Caramba, o peru já tá pronto, né? Tá bom, que aí vai correndo pra casa. Gente, é um Brasil. Espera que eu ainda vou voltar. Deixa eu te fazer uma pergunta antes disso? É. Chope, tudo é o que pra você, hein? É a cara de São Paulo.